Representantes da Comissão Arnes de Direitos Humanos estiveram no Pará na última semana e visitaram cinco municípios do Estado. Na pauta da equipe, a violência contra trabalhadores rurais e comunidades tradicionais da região. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Belisario dos Santos, que é advogado, integrante da Comissão Arnes e da Comissão Internacional de Jurista. Doutor Belisario dos Santos, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. É uma honra pra mim, uma grande satisfação estar com vocês e seus espectadores durante esse final de semana. Muito bom. E esta comissão, esses representantes da Comissão Arnes que estiveram aí no Estado do Pará, tiveram agendas cheias. Eu queria que o senhor trouxesse pra gente o desenrolar dessas agendas e o quão importante, num momento tão delicado, de violência e ataques a comunidades quilombolas, povos tradicionais, sobretudo na região norte. Então, a agenda foi cheia mesmo. De domingo à quinta, a gente conversou em vários municípios. Nós fomos de Marabá até Belém, passando por Anapu, passando por Altamira. Nós conversamos com quilombolas, conversamos com assentados, conversamos com pessoas do programa que estão protegidas pelo programa de proteção dos defensores, várias situações. Conversamos com lideranças, pessoas que estão tentando conformar programas de lideranças. Conversamos com indígenas, também dos paracanãs, que enfrentam uma questão extremamente difícil, não podem sair de suas áreas porque eles estão cercados nas suas reservas por um incidente que houve há um tempo atrás. E a comunidade civil quer realmente feri-los, não deixam que eles, inclusive, sejam atendidos pelo comércio local. Então, há situações das mais diversas. Mas o que chama a atenção mesmo, querida gente, é que nos últimos dez anos, houve mais de 34 assassinatos de lideranças e apenas três foram parcialmente apurados. Zé do Lago, Fernando, Marcos, Dianapu. E essas pessoas foram assassinadas exatamente pela luta pela terra, porque resistiam. Não era uma luta, não implica que eles estão armados, eles resistiam às invasões. Porque grande parte das terras do Pará, elas são públicas, elas são públicas. E as públicas são dadas a processos de acertamento, de acertamento de quilombolas. E o que se viu muitas vezes aqui, é isso que nos fez vir aqui, é que essas situações não encontravam respaldo no Estado. O que acontece? Essas pessoas, assim que têm os seus direitos violados, elas vão ao Estado. Elas vão às delegacias de conflito agrário, ou ao Ministério Público, ou mesmo à Secretaria de Segurança, às outras delegacias, e nem sempre têm os seus direitos ressalvados. Muitas vezes, a pessoa que está defendendo os seus direitos tem que sair do seu território, onde ela sobrevive, para ir para um programa de proteção. E a pessoa que as ameaça, a pessoa que causou conflitos, está solta na área, dando entrevistas, indo aos bares, etc. Então, essa é uma situação absolutamente injusta. Isso chamou a atenção da Comissão Arns, e, portanto, a gente veio ao Pará para falar sobre isso. E na quinta-feira, estivemos com o secretário adjunto de segurança, o novo secretário de direitos humanos, e com o procurador-geral do Ministério Público Estadual, de justiça, procurador-geral de justiça, que é a mais alta autoridade do Ministério Público Estadual. E os senhores dessa comitiva estiveram, então, nesses locais onde tiveram esses ataques, as comunidades, mortes, inclusive, chegando ao limite do assassinato de várias representações de movimentos sociais e de luta, por exemplo, como a irmã Dória Stang, que foi assassinada aí no estado do Pará, e também tiveram reuniões com representantes institucionais, do governo, como o senhor colocou. Essas informações, elas eram difundidas, de alguma forma, pela imprensa, pela mídia, mas a minha pergunta ao senhor é qual que foi a relevância de estar aí no local, de vivenciar essa estada com essas pessoas, o que, de fato, o senhor pode trazer, assim, dessa experiência, né? Estar no local, qual que foi essa diferença para os integrantes da Comissão Arnes e qual o resultado que vai se dar a partir desta visita que os senhores e senhoras fizeram? A sua pergunta é importante, porque vocês me veem de terno aqui, mas a gente não adorou de terno, senão no dia que a gente foi falar com as autoridades. É muito diferente ler sobre isso, ler nos jornais essas notícias, e estar no local em que a cabana foi incendiada, que a capela foi incendiada, que a cultura foi destruída. Vê esse resultado. Nós passamos pela área dos Paracanãs, à direita, campos abertos para a cultura extensiva de gado, e à esquerda, a floresta toda preservada, enquanto dourava a reserva. Essa é uma foto impressionante de você contar isso, para ver que há os guardiões da floresta, há os guardiões da natureza, e as pessoas que ofendem. Mas a gente está ali no local, e andar pela Transamazônica, e ver o que está acontecendo, em loco, dá muito mais força quando a gente chega para as autoridades constituídas e fala, olha, eu ouvi, mas eu não ouvi em São Paulo, eu ouvi isso em Anapu, eu ouvi isso na área, olhando para o monumento que se fez em homenagem a Dorothee Stang, falando com uma pessoa que sucedeu, Dorothee Stang, na liderança, muito parecida com ela, inclusive, entendeu? Quer dizer, essa interação mostra, para nós e para eles, que é possível que nós tenhamos a capacidade de refletir isso nacionalmente. Aliás, estou fazendo isso com vocês aqui, estou contando para vocês aqui, coisas que vocês só ia se interariam pela notícia da última página dos jornais, porque essa notícia, um juiz nos disse isso, essa violência que ocorre aqui, no Pará, não é noticiada pela mídia. E aí, o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, estou falando, a primeira vez que estou falando sobre isso, é que a nossa visita às autoridades foi uma reunião conjunta em função da sugestão de uma promotora, e ela serviu para um brainstorming, quer dizer, para uma discussão entre os atores. Não, eu sugiro que você faça isso, não, você fará aquilo, juntos poderemos fazer, vamos dizer, reuniões estratégicas, vamos seguir nessas reuniões. Nós fomos o pretexto de reuniões e de discussão entre eles, para saber como vamos parar. alguns dos pontos que a gente tinha elencado como fundamentais para apresentar a eles, eles disseram, esse é o momento da gente criar isso, o procurador-geral disse, esse é o momento da virada para nós, não só a nossa visita, mas esse momento nacional, inclusive, em que o discurso de ódio não tem o apoio presidencial, em que os atos de ódio merecem repúdio das autoridades, esse é o momento, não é? Então, a gente ouviu coisas muito importantes, serão divulgadas no nosso relatório, a Comissão Ardes, que tem só quatro anos, mas a gente tem, como dizia o apelido de um dos líderes com quem nós falamos, nós temos o Berro Grosso, não é? Ele chamava Berro Grosso porque ele falava forte e porque ele denunciava, a gente viu filmes, filmetes, em que depois os invasores, a grande companhia multinacional dizia que foram recebidos a bala, não, só de um lado os invasores de bala clava, armados, e do outro lado as pessoas com celular, eu anotei, armas contra celulares gravando, e as pessoas tendo contra si, os que estão em cima da terra, as armas apontadas, por quê? Porque eles estão gravando aquele momento da invasão, eles estão gravando aquele momento em que as pessoas tentam retirá-los das suas terras. O que acontece aqui é que a comunidade confia, até certo ponto, do Estado, mas as empresas, os pistoleiros, eles não ligam para o Estado. Então, o que acontece é que a ausência do Estado favorece a violência. Então, daqui a gente vai falar com o INCRA, nós vamos falar com o Instituto de Terras do Pará, falamos isso hoje, aquele dia, na reunião, para favorecer atuações conjuntas, por quê? Quando o Estado entra, ele vai respeitar, seguramente é obrigado a respeitar os direitos, porque do outro lado não tem direito, do outro lado tem invasão, do outro lado tem documento falso, entendeu? Então, há frases que a gente recolheu, que dava, meus caros e meus caros pessoas que estão nos vendo aqui nesse final de semana, vocês vão ver que essas pessoas representam um pouco a imagem nossa, da sociedade civil, lutando para afirmar os nossos direitos, só que eles estão fazendo isso na Terra, sem que o Estado se importe com eles e essa noção de que o Estado não está presente parece que incentiva as pessoas a usar as armas, enfim, foram quatro anos de governo Bolsonaro incentivando os CACs, incentivando o ódio, incentivando o armamento, nós vamos ter que desmarcar, desmarcar esse Estado. Os secretários ouvidos, eu estou, ainda na quinta-feira, os secretários ouvidos, eles dizem há várias bombas relógio que nós precisamos desmarcar, desmontar, eles marcaram várias reuniões, foi uma coisa bonita, a certo momento nós paramos de falar e eles trocando ideias e tentando vamos fazer isso e uma linguagem moderna na boca do procurador-geral de respeito aos direitos humanos, respeito à dignidade das pessoas. Então, houve várias sugestões porque o que a gente falava é o seguinte, as pessoas estão na terra, as pessoas estão na terra e há inúmeros mandatos de prisão, inúmeras pessoas que deviam estar presas estão soltas, inúmeras pessoas que deviam estar cultivando da sua terra e estão fugindo da sua terra, por quê? Porque há empresas que tomaram conta com poder, com pistoleiros e isso é preciso ser regularizado. essa indignação que eu estava fazendo passar aqui foi a indignação que foi mostrada para a gente. E quando o senhor traz essa questão de ouvir em loco relatos de autoridades, de representantes do Poder Judiciário, enfim, do Governo do Estado, a comissão também se reuniu com integrantes do Governo do Estado do Pará e quando o senhor fala que relatos que há várias bombas relógios, isso é muito importante porque você dar luz e joga luz a um tema tão delicado que não foi cessado por inteiro ainda para que de fato as autoridades se pronunciem e se prontifiquem para que isso não aconteça outras e outras vezes. Foi isso exatamente o que ocorreu. As autoridades também se mostraram sensibilizadas, nós já tínhamos feito a nossa viagem, esse périplo pelo Pará, cruzando o Pará com promotoras públicas que nos acompanharam ligadas a essa questão agrária e também com a ouvidora agrária nacional que nos foi disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e viemos também com os nossos jornalistas para documentar isso, para mostrar, para aqueles que não conseguem vir aqui, para mostrar foto, filme, entendeu, das violações e das necessidades dessa população. Você falou aí do trabalho que os jornalistas foram uma equipe de jornalistas acompanhar a comitiva e essa comitiva inclusive é bem interdisciplinar, né, tiveram pessoas ali de várias áreas da antropologia, dos direitos humanos, da justiça, da psicologia, por que que foi pensada dessa forma, essa comitiva interdisciplinar para fazer essa andança aí pelas regiões que tem essa crise com morte e ataques, ameaças a esses ativistas em defesa da terra e dos povos tradicionais? Foi um misto de planejamento e doce coincidência porque as pessoas quando quando começou a ser relatados os fatos que a gente ia investigar as pessoas foram se oferecendo para ir eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar dali e isso foi uma coisa muito importante chegarmos aqui com antropóloga com psicóloga com sociólogo e com juristas também para darem uma visão ao fim e ao cabo a lei e a justiça os conflitos que ocorrem entre a lei e a justiça foi um planejamento feliz e uma coincidência feliz que as pessoas pudessem vir aqui se deslocar de São Paulo e conhecer o Brasil em São Paulo a gente às vezes não conhece o Brasil às vezes a gente ignora o Brasil e em Anapu eu pensei exatamente no momento em que eu diria que eu nunca estive tanto no Brasil quanto em Anapu e doutor Belisario para a gente finalizar imagino que os integrantes resta visita em loco nessas localidades do Pará terão como resultado um relatório um documento final como é que vai ser a produção desse relatório e a partir dele produzido como será a distribuição se o senhor puder explicar por favor claro a gente planeja nos próximos 30 dias e planeja você sabe que pouco mais pouco menos mas a gente planeja em 30 dias ter um relatório dos distintos aspectos que a gente e por que em 30 dias porque a comissão precisa aprovar porque uma coisa é eu enunciar a minha opinião ou o Paulo Vanucchi que também veio com a gente ou o Luiz Armando Badim ou a Leana ou a Júlia ou o Checha que nos acompanhou também uma coisa a gente externar nossas opiniões uma coisa é a Leana Bergel dizer tal coisa e outra coisa é a comissão Arnes validar o que Leana pensou entendeu então essa validação vai ocorrer assim que o relatório estiver encaminhando-se e se encaminhando para a conclusão e aí em 30 dias Vanucchi deu uma boa sugestão hoje que era eu ainda estou na quinta-feira desculpe é uma boa sugestão que foi aceita pelos secretários que é pronto o relatório voltem ao nosso convite essa foi a sugestão do Ministério Público também voltem ao nosso convite para discutir com a gente o relatório então foi uma tudo aconteceu se engrenando e por isso apesar de eu ter ouvido tantas coisas tão difíceis as pessoas raramente deixavam de chorar quando relatavam a situação do programa de defensores a situação de abandono que se encontra esse programa mas é de satisfação o meu olhar lembrando aquela quinta-feira porque houve um respaldo pelo menos na comunicação pelo menos na recepção dos fatos e a gente acredita que vai haver sequência vai haver sequência a comissão Arnes ela não é religiosa ela é da sociedade civil ela é nacional tem abrangência nacional mas nesse momento no Pará a gente se sentiu no Brasil como nunca perfeito nós conversamos com o Belisário dos Santos que é advogado integrante da comissão Arnes e da comissão internacional de juristas Belisário muitíssimo obrigado pela sua participação conosco com certeza nós vamos acompanhar os desdobramentos do relatório e os acontecimentos seguintes muitíssimo obrigada por estar conosco aqui hoje estaremos sempre juntos abraço até a próxima semana